Vamos começar mais uma aula de sinais. A gente vai sair do tempo e a gente vai mudar o nosso domínio. Olha só que alegria. Todos os sistemas e sinais, inclusive, que a gente trabalhou até agora, a gente trabalhou no que a gente chama de domínio temporal. Eu vou resolver todos os problemas buscando encontrar, de fato, Y de T. Buscando encontrar o modelo do sinal X de T como uma função do tempo. A partir de agora, e isso até o final do semestre, a gente vai trabalhar com o que a gente chama de transformadas. A transformada é exatamente o que o nome diz. Eu vou transformar o meu sinal em um outro, digamos assim, não é um outro sinal, num outro domínio, para que nesse domínio as operações sejam mais fáceis. Em resumo, é isso, tá, pessoal? É isso que faz a transformada de Laplace, é isso que faz a transformada Z, isso que faz a série e a transformada de Fourier, que são os nossos próximos conteúdos. Matematicamente, pessoal, vocês já viram essas equações aqui. Provavelmente, matemática aplicada, equações diferenciais, sei lá onde que vocês veem isso. Vocês sabem fazer isso. Provavelmente, vocês conseguiriam resolver essas integrais. Mas eu quero que vocês entendam mais do que saibam resolver. Na prática, a gente não vai resolver as integrais, vocês sabem, a gente vai trabalhar com tabelas, porque os sinais mais comuns, os sinais que a gente mais vai utilizar, eles estão todos tabelados. Assim como existem tabelas de derivadas, tabelas de integral, existem as tabelas das transformadas, tá? Então a gente não vai necessariamente resolver essa integral. Mas a aula de hoje passa pelo entendimento do que é a transformada de Laplace. E nessa primeira frase aqui eu tento sintetizar o que é a transformada. A transformada vai representar, digamos assim, o sinal por suas exponenciais. Então, na real, a transformada vai ser uma integral de infinitas exponenciais no formato E na ST. Pela própria definição aqui da transformada inversa, a gente já vai chegar lá. Mas eu gosto de lembrar vocês sobre a série de Fourier, que eu acho que é uma coisa mais fácil de digerir. Vocês se lembram que a série de Fourier, eu vou somando senoides e eu consigo chegar, se eu somar infinitas senoides, eu consigo chegar num sinal que não é uma senoide, né? Somando infinitas ondas senoidais. Laplace faz a mesma coisa, tá? Só que não vai somar só senoides. Na verdade, Laplace soma exponenciais. Então, eu posso, de certa maneira, sintetizar qualquer sinal X de T utilizando a função E na ST. Só que, na verdade, eu não posso usar só uma, né? Porque, óbvio, E na ST eu só consigo fazer exponenciais. Se eu quero fazer um outro sinal, eu vou precisar somar infinitas exponenciais. E é isso que Laplace faz. Em resumo, tá, pessoal? É uma forma alternativa de se representar um sinal como um outro sinal que vocês sabem que ele é muito útil. Por quê? Porque esse sinal aqui, a derivada é ele mesmo, a integral é ele mesmo. Então, sempre que eu trabalho com um sinal representado como exponenciais, isso traz muita vantagem quando eu trabalho com equações diferenciais, por exemplo. Porque tudo vai virar, né? Como eu tô representando tudo como exponencial, e como integrar e derivar exponencial é fácil, porque ela é a única função que tem essa característica mágica que a derivada é ela mesmo, né? De certa maneira, eu simplifico muito a solução dos meus problemas, tá? Mas essa simplificação parte de um processo um pouco chato no início, que é encontrar as transformadas, né? Porque cada sinal vai ter uma transformada. Essa frase não tá totalmente certa, depois eu explico melhor, né? Mas eu vou sair de um sinal no tempo e ir pra um sinal cuja variável não é mais o tempo e sim S, né? E S é a frequência. É o nome que a gente vai falar, sempre que a gente falar em S, a gente tá chamando, falando na frequência complexa do sinal. Então, cada sinal X de T vai ter associado a si uma transformada X de S. Aqui, eu tô pensando no tempo. Então, esse sinal, quando eu desenhar o gráfico dele, eu tenho a amplitude em relação... Deixa eu... Eu tenho a amplitude em relação ao tempo. Aqui é a amplitude do sinal X de T. Quando eu vou pra representação no domínio da frequência, pessoal, a coisa realmente é bem mais chata de entender. Porque eu não tô mais me preocupando com o valor instantâneo em determinado instante de tempo. Eu tô me preocupando em estabelecer quais são as exponenciais E na S e T, qual é a frequência ou as frequências da exponencial E na S e T que tem mais importância, digamos assim, na composição do sinal X de T. Então, é uma representação bem complicada, se a gente for avaliar. É uma forma bem diferente de pensar. Porque eu não tô mais pensando no tempo. Eu tô pensando na frequência que compõe aquele sinal. E tem uma grande dificuldade em Laplace que a frequência complexa pode ser um número sigma mais j ômega, né? A mais jb, alfa mais jbeta. Pode ser qualquer número complexo. Eu não tô limitando o estudo como a gente faz com Fourier. Então, na verdade, eu posso compor um sinal como infinitas exponenciais nesse formato aqui, por exemplo. Não senoides, mas qualquer função exponencial. E como eu tenho o plano complexo, o gráfico de X de S, ele é bem chato, se a gente for avaliar. Ele, na verdade, vai ser uma superfície, se eu for pensar, né? E, na verdade, a gente vai ver daqui a pouquinho que X de S, o domínio da função X de S, tá nos números complexos, né? Então, por um dado valor de S, eu vou ter um número complexo também. Depois eu mostro pra vocês isso. E esse número complexo tem magnitude e fase. Tem duas grandezas, né? Magnitude e fase, ou parte real e parte imaginária. Então, a distribuição, digamos assim, do peso das frequências gera uma superfície na magnitude e também uma superfície na fase, né? Então, é bem complexo de se estudar. Eu espero que no final dessa aula vocês entendam mais ou menos o que eu tô falando agora, de pensar na frequência, né? Pra entender bem, eu preciso meio que esmiuçar principalmente essa aqui, que é conhecida como transformada inversa de Laplace. O que vocês têm que pensar, em resumo, que a transformada de Laplace vai me dizer quais são as frequências das exponenciais que mais têm importância na composição do sinal. E eu vou provar pra vocês, né? Porque eu não falo sem provar nada, né? Então, vocês devem se lembrar que se eu tenho esse sinal aqui, ó, u de t, x de t igual a u de t, tá? Vamos fazer isso, na real. Vamos fazer isso. Vamos fazer a transformada desse sinal usando a definição da transformada de Laplace. E, inclusive, isso é bem interessante, tá? Porque eu posso pensar nisso na integral da função vezes a própria exponencial, só que conjugada, com o s não conjugada, desculpa aqui, com o... não é... é inverso, né? Com o s inverso aqui. De certa maneira, esse produto, ele vai me dar o grau de similaridade, digamos assim, da função x de t com uma exponencial com uma dada frequência. Que fique claro. Porque o que que acontece, ó? Quando eu resolvo essa integral, eu tô integrando no tempo. Quando eu integro no tempo, sobra o s, como a gente vai ver. Então, o s é minha variável de interesse. Eu quero saber, tendo x de s, como é que x de s se comporta por uma frequência de exponencial e na st que eu escolho. E isso vai me dizer como essa exponencial e na st, qual a importância dessa exponencial na composição do sinal. é bem difícil, tá? Honestamente, eu levei um tempo pra entender isso aqui. E eu espero que vocês levem menos tempo que eu, tá? Então eu vou fazer rapidamente essa integral, muito rápido. Vocês devem saber qual é a transformada de Laplace do degrau unitário, tá? Mas eu vou fazer mais por exercício e vai ser uma das únicas integrais, uma das únicas transformadas que eu vou fazer pela definição. Já na aula que vem, eu vou apresentar pra vocês as tabelas e a gente só vai trabalhar com as tabelas. Então, pensando nesse sinal, o meu, a minha transformada de Laplace seria a integral de menos infinito até mais infinito de u de t e na menos st dt, tá? Só que aí que tá. u de t, ele vai ser zero de menos infinito até zero menos. e vai ser um de zero até infinito. Então, na prática, eu não preciso integrar do menos infinito até o mais infinito. Eu só preciso integrar de zero até infinito e eu sei que de zero até infinito nesse intervalo, a função u de t vai ter valor um, né? E daí eu vou sobrar, vai me sobrar só essa função. Né? Estão entendendo aí, professor? Professor, só recapitulando então, tá? A transformada de Laplace nos dias quais são as frequências mais importantes do sinal, é isso? Basicamente isso. Basicamente. Né? E não só mais importante, né? Na verdade, falando mais corretamente, a transformada, ela me diz literalmente qual é a densidade de distribuição das exponenciais que compõem aquele sinal. Ele não me diz que tem uma só frequência importante. Na verdade, ela me diz qual é o peso de determinada frequência. Né? Óbvio que algumas componentes elas vão ter peso menor do que outras. E daí dá pra se dizer que tá, essa componente é muito importante na composição daquele sinal. Alguns sinais, inclusive, tá? Tem transformadas cuja... cuja... a frequência só é em determinada a frequência de fato. Né? Mas quando aparecer esses sinais eu mostro pra vocês. Tá? Não se preocupe. Né? Mas esse caso aqui no degrau vocês vão ver que é uma função contínua. X de S é uma função totalmente contínua, bem distribuída, digamos assim. Mas enfim. Vamos continuar aqui então a resolver essa transformada. Então se eu resolver a integral é integral de E na ST em função de T. Então S eu posso tratar como uma constante. Então isso aqui vai ser menos 1 sobre S aplicado Opa, faltou o E na ST, né? E na ST com o T aplicado de 0 até infinito. E aí que vem um... Não é problema, tá, pessoal? Mas uma característica interessante das transformadas que elas têm uma certa região de convergência. E fica claro no caso desse e de outras transformadas qual é a região de convergência. Eu vou explicar melhor aqui embaixo. se eu fizer o X de S eu tenho e aplicando eu vou aplicar os limites de integração eu vou ter para esse caso menos 1 sobre S E na S vezes infinito menos com menos mais então menos menos até vou deixar o sinal aqui para não confundir vocês. E na S vezes 0. Qual que é o grande problema entre aspas? Dependendo do valor de S esse carinha aqui vai tender para infinito. Então X de S não é definido para todos os valores de S mas existem alguns valores de S que essa integral ela converge e isso delimita o que a gente chama de região de convergência da transformada de Laplace e isso vai ser verdade também para a transformada de Fourier também para a transformada Z essas transformadas como funções elas só são definidas em certos valores de S tá pessoal? Que fique claro isso é um problema realmente matemático tá? mas se nesse caso S for ou a parte real melhor dizendo de S for maior menor desculpa é menor é menor menor aqui faltou sinal pessoal faltou sinal aqui faltou sinal aqui desculpa é menos S né? então se a parte real do S for maior do que zero significa que essa exponencial aqui ela vai ser E menos infinito menos infinito vezes uma coisa né? e isso aqui vai tender a zero e isso define a região de convergência então se eu trabalho na região de convergência esse termo aqui ele vai zerar e vai sobrar só esse termo aqui que obviamente é menos com menos E na zero vai dar um isso aqui vai ficar um sobre S lembrando que essa transformada tem região de convergência desculpa né? a parte real do S tem que ser maior que zero por que isso? se eu faço isso aqui é só um parênteses tá pessoal? se eu faço a transformada do sinal menos U de menos T fica como exercício para vocês fazerem aí em casa eu vou ter literalmente a mesma transformada só que com uma região de convergência diferente tá? isso faz com que a nossa o que eu falei no início da aula assim cada transformada tem cada sinal tem uma transformada não é bem verdade né? na realidade é cada transformada corresponde a dois sinais só que com só que as transformadas tem região de convergência diferente isso aí pra nós não vai ser um problema por quê? porque a gente não vai trabalhar com sinais que a gente chama de unilaterais esquerdos a gente só vai trabalhar com sinais unilaterais direitos ou seja que iniciam em um determinado valor e vão até infinito ou pelo menos vão até certo valor então essa região de convergência não vai ser um problema e eu não quero também entrar a fundo nela não importa por quê? porque a gente tá interessado em usar essa transformada mais como uma ferramenta e entender o conceito que eu falei de densidade espectral do que ficar se atendo a problemas matemáticos tá pessoal? Os sinais contínuos eles são sempre unilaterais direitos a gente vai trabalhar com sempre não não gosto de usar a palavra sempre mas a gente vai modelar um circuito elétrico a gente vai modelar um sistema mecânico a gente sempre parte da suposição que eu vou iniciar análise em zero e vou ver como o sistema se comporta então os nossos sinais sempre vão ser unilaterais direitos e daí o problema da região de convergência meio que vai sumir e daí sim eu vou ter uma transformada para cada sinal eu não vou ter esse problema de ter dois sinais com a mesma transformada professor aquele R é a região de convergência isso? isso 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 aqui é conhecido como região de convergência ou ROC region of convergência são os valores em que essa integral aqui ela não vai explodir na real de fato isso aqui só vale se matematicamente eu considerar que a parte real do s for maior do que zero isso aí é um problema matemático porque se eu não considerar isso essa função aqui ela não é definida inclusive tá pessoal isso matematicamente ela não é definida para valores de s maior com a parte real maior do que zero embora por mais estranho que possa parecer eu posso substituir aqui s valendo dois né então é uma é uma coisa meio que bizarra tá pessoal não meio que bizarra é um problema mais matemático do que outra coisa isso aí até eu tenho visto uns vídeos na internet é uma doideira né isso aqui é uma função com variável complexa né pessoal então tem um nome quando eu continuo a usar o valor de s para qual a função não é definida né agora eu não vou me recordar um nome mas eles fazem eles fazem isso para a função zeta né de 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 mesmo ela não sendo definida para valores de s negativos por exemplo tá mas matematicamente eu tenho que falar né que obviamente essa essa integral ela só vai ser igual a 1 sobre s se eu considerar que o s tem parte real positiva né foi mais ou menos é analiticamente alguma coisa o nome do que eu estava buscando tá pessoal não pensem no problema matemático tá o que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte ó esse essa funçãozinha é uma função de variável complexa tá então se eu considerar x de s igual a 1 sobre s eu posso selecionar qualquer valor de s e plugar nessa função tá a gente diz que 1 sobre s é a transformada do sinal u de t e 1 sobre s como eu estava falando me diz como é que são os pesos e não só os pesos tá pessoal mas como vou dizer quais são os pesos nas exponenciais que compõem o sinal u de t por exemplo ó por exemplo pessoal se eu quero saber o peso da exponencial e na menos t no sinal u de t se eu tenho a transformada basta que eu calcule x de s pro meu s valendo menos 1 porque esse é o valor do s né pra essa função 1 sobre s isso aqui é 1 sobre menos 1 que é igual a 1 significa que pro sinal degrau e na menos t tem peso 1 menos 1 né é menos 1 é verdade desculpa tem peso menos 1 né esse menos 1 se o senhor não bota lhe dá bug dá bug pessoal esse menos na verdade ele ele vai mudar a fase eu posso pensar como um acréscimo de fase por quê por quê eu vou por um sinal mais complexo literalmente se eu quero saber qual que é o peso desse sinal aqui na composição do degrau unitário e percebam uma coisa pra qualquer frequência pra qualquer frequência 1 sobre s vai me resultar um valor com exceção de uma tá pessoal mas vocês tem que entender que eu preciso de infinitas frequências e mais esse infinito é contínuo né não é discreto que nem a gente faz em Fourier na série de Fourier que eu considero que a frequência é múltiplo de n n inteiro perceberam como é um problema uma problemática muito mais grave mais grave não é muito mais difícil fazer o sinal U de T usando exponenciais é tão difícil que eu preciso de um universo contínuo de exponenciais eu preciso somar infinitas exponenciais e mais do que isso são é um infinito contínuo que eu já falei tá pra sintetizar o degrau unitário qualquer frequência que eu imaginar eu vou encontrar um valor aqui por exemplo pra esse infeliz aqui se eu calcular x de menos 1 mais j isso aqui vai ser 1 sobre menos 1 mais j eu posso escrever menos 1 mais j na forma polar isso aqui vai ficar 1 sobre raiz de 2 e na j na j na j deixa eu só pensar um pouquinho isso aqui é pi menos 1 mais j menos 1 na parte real j na parte imaginária é pi sobre 2 que é 90 é 3 pi sobre 4 e aí que vem o negócio que complica muito esse número é um número complexo que vai ter módulo 1 sobre raiz de 2 divisão de números complexos a fase do denominador vai negativa pra cima então fica e na menos j 3 pi sobre 4 então percebam como o peso o peso dessa exponencial na composição do sinal u de t ele vai ter uma magnitude e também vai ter um deslocamento de fase né eu vou adicionar essa fase quando eu tiver digamos assim sintetizando o sinal x de t novamente tá porque o que que faz esse essa integral percebam ela soma vamos imaginar que isso aqui é uma soma ela soma infinitas exponenciais pesando a exponencial pelo valor da função x de s então na verdade eu tô somando as infinitas exponenciais ponderadas pela força que aquelas exponenciais tem eu acho isso bonito tá pessoal honestamente eu acho isso bem bonito é difícil de entender mas é uma doideira sem tamanho isso porque eu tô literalmente construindo um sinal que não tem nada a ver com uma exponencial é um sinal degrau né somando um monte de exponencial infinita inclusive esse carinha aqui ele vai vendo menos infinito até o mais infinito só que se eu pego esse aqui somo com ena menos um pentelinho ali ó menos 0.99999999 t ponderando aquela exponencial pelo valor de x de s daí eu vou pra próxima frequência daí pra próxima daí pra próxima eu consigo reconstruir aquele sinal usando exponenciais olha só que doideira pessoal isso aí é uma coisa louca e olha como tudo faz sentido quando eu uso frequências digamos assim que claramente tem uma composição mais forte naquele sinal pessoal se eu tenho o degrau tá o degrau unitário ele só não é uma constante pelo fato que ele inicia em 0 tá mas o degrau unitário ele tem a constante na sua natureza ele é uma constante só que só a partir de determinado tempo todo mundo concorda com isso pergunta como é que eu faço uma constante usando uma exponencial quanto é que tem que ser o s pra eu ter uma constante zero zero perfeito a frequência tô me arrepiando rapaz tô me arrepiando não dá pra pegar o arrepio e e na zero t é uma constante a gente já estudou isso né tá mesmo o sinal não sendo uma constante pura qual é o valor de s que x de s tem a maior força repite qual é o valor de s que vai fazer com que x de s tenha um maior valor tendendo a zero exatamente se eu faço s tender a zero claramente x de s vai ter valor muito próximo muito grande né o que isso significa significa que essas componentes de frequência próximas da origem tem uma composição tem uma uma influência ou tem sei lá um peso muito grande naquela composição na verdade pessoal se eu fizer o gráfico dessa função verificando qual que é o módulo de x de s pensando em s complexo eu vou ver que é uma função que vai fazer isso aqui ela vai tender pra infinito por todos os lados a fase vai mudar tá pessoal mas pensando na magnitude de x de s eu vou ter um gráfico que vai ser tipo um vulcão assim um vulcão com pico infinito indicando que aquele sinal tem uma afinidade muito grande com a exponencial e na zero t porque é isso que eu falei aqui no início né perfeito vocês estão começando a entender o que que a exponencial o que que a função desculpa o que que a transformada de Laplace traz consigo tá ela representa ela literalmente faz isso tá pessoal olhando a definição da integral essa integral aqui eu vou fazer de c menos j infinito até c mais j infinito né pensando que o plano complexo aqui é sigma e aqui é j ômega né o ômega tá eu tenho que percorrer uma linha né uma reta por exemplo se eu pegar c valendo menos 1 né lembrando que tem que tem que estar dentro da região de convergência menos 1 não vai rolar né pensando em c igual a 1 né se eu integrar essa função nessa linha multiplicando por pela exponencial que tá nessa linha também eu tenho x de t é milagroso isso é milagroso milagroso tá e é isso que faz a transformada de laplace ô pessoal não entendi porra nenhuma espera que tu vai começar a entender principalmente quando a gente for ver as propriedades dessa transformada porque se eu pensar esquece a integral porque a integral realmente deixa tudo mais complicado né se eu pensar nisso como um somatório significa que eu tô somando um monte de exponencial multiplicada por uma constante mas eu tô somando um monte de exponencial tá se eu derivo essas exponenciais não importa a quantidade de exponenciais que eu derivo porque o resultado da derivada vai ser sempre a exponencial vezes a frequência sempre a derivada de e na st é s e na st exatamente por isso lá em equações vocês viram que a propriedade da derivação temporal é uma multiplicação por s e eu posso pensar mais quanto maior a frequência do sinal maior a derivada porque se eu pensar em sinais que tem uma frequência grande eu tenho derivadas elevadas então tudo faz sentido pelo menos tem que começar a fazer sentido pra vocês se vocês entenderem isso vocês vão entender o porquê tudo é mais fácil de se fazer com transformada de laplace tudo não não gosto de generalizar mas exatamente essa característica de eu representar um sinal x de t por um sinal que me é conveniente que faz com que uma solução de uma convolução se torne uma coisa bem mais fácil né porque a gente vai ver inclusive é uma das propriedades da transformada de laplace que se eu convoluo no tempo eu multiplico as transformadas só e uma multiplicação é muito mais fácil de resolver que uma convolução mas eu sempre gosto de pensar que a transformada de laplace é tipo um passo pra trás pra gente dar n passos pra frente e n é maior do que 2 ou igual a 2 então eu vou dar um passinho pra trás mas pra pegar impulso pra resolver as coisas mais rápido depois tá então o que que a gente vai ver agora agora eu não digo agora né na próxima aula na próxima aula eu vou retomar as transformadas básicas e a gente vai começar a olhar as transformadas com esse viés aqui a gente vai olhar a transformada do seno e entender porque que ela é daquela forma vou usar o quadro que me sobra aqui do seno seria a integral de menos infinito a infinito de seno vezes o e dá menos e st de dt exatamente tá dá pra resolver assim dá mas a gente vai trabalhar com as tabelas as mesmas tabelas que vocês trabalharam em outras disciplinas só que o que eu quero que vocês percebam é o seguinte se eu tenho essa transformada que ela é a transformada do seno ou do cosseno alguém se lembra? essa aqui é a transformada do seno tá pessoal por que que essa transformada é assim? por que que ela tem esse valor? faz sentido isso ou não faz? e eu quero que vocês percebam uma coisa o seno eu posso escrever ele usando exponenciais vocês se lembram? e na j ômega mais menos no caso desculpa menos e na menos j ômega quais são as exponenciais dividido por 2 tudo bem dividido por 2 quais são as exponenciais que mais pesam no seno? essas duas aqui não é por acaso que a função que a função que mediz o peso das exponenciais na composição do seno pra frequência j ômega e menos j ômega ela tende pro infinito tudo vai fazer sentido e vai fazer sentido também pra nós o conceito de polo e de zero em sistemas que é muito importante em controle por exemplo mas isso é papo pras próximas aulas o ômega é a frequência angular o ômega é a frequência angular do seno isso aqui é igual a seno de ômega t faltou t aqui mas que diabo faz diferença tu tá pegando as rachadas minhas a gente não bota t na prova se desculpa tu tá ligadão pessoal o que eu vou fazer eu provavelmente já vou liberar algumas eu vou dar uma revisada nas aulas ver se tá tudo ok e qualquer coisa eu já libero mas na próxima aula vocês tem um compromisso com o trabalho de vocês não esqueçam eu não vou dar aula tá e eu quero que vocês usem o tempo de aula pra fazer o trabalho tá bom falou boa noite valeu boa noite boa noite pessoal